Suíço Oi boa noite Boa noite Como foi o seu dia? Eu espero que bem Hoje Eu vou fazer sons de boca e câmera Tentinha com os movimentos Hand movements Aqui na lente Pra você poder Se sentir relaxado 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 O caos está lá fora Mas você está seguro aqui dentro comigo Ok? Estamos juntos aqui Juntinhos E hoje eu vou fazer aquilo que você clicou Porque ama ouvir Que são sons de boca Que ca 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 ca!! Então vamos lá Blink 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 Shhh Shhh Blink Blinky 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 blinque 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 bl shhhhh tic 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 essa luzinha aqui ela é bem especial que ela foi o meu primeiro farolzinho colorido que eu trouxe da primeira viagem com esse time minha mãe quem é raiz talvez deve lembrar dessas bolinhas nos dava bastante lá e também ficava depois no espelho tic 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 Blinky 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 Relaxa 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 gul-gul-e, gul-gul gul-gul-gul-gul gul- gul-gul-gul pshhh pshhhhh chuk 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 vou pegar aqui uma corzinha vou pegar a cor azul, azul, azul contornando contornando bl记, 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 bl记 weird bl记, bl记, bl chuk chuk Suro? C-a-c-a-c-d-c-a O k-a-c-a Ok, ok, ok Suro? Elé! clink, 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 clink 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 Ok, ok... Togue, togue, togue... E esse aqui são os squishies, bem, fulfinhos. Tchau, tchau. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 t Boogie 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 bo oi 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 m meu coração faz tuk tuk por você meu coração faz tuk tuk por você tuk 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 esse é um clássico ASMR que todo mundo gosta a maioria gosta muito de sons de boca e de movements na tela na telinha na telinha na tela da câmera as pessoas se sentem tocadas olha só, estou tocando na sua testa estou tocando na sua testa tuk 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 agora no seu nariz nariz tuk 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 ee você vai ficando cada vez mais relaxado cada vez mais relaxado cada vez mais relaxado 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 Tic, 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 t O que é isso? Agora eu vou usar outra cor, vou usar o amarelo. Vem, 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 vem. Não vou abrir a minha porta. a gente vai desenhando os seus olhos seus olhos seu nariz e a boca a boca a boca ok ok pintei você pintei você todinho todo, todo, todo agora você está pintado todos os canetinhos aqui 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 agora bling 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 collections bom como você está se sentindo agora? eu espero que relaxe relaxe fazia tempo né, que a gente não fazia mal-sounds e eu percebo que eu to ficando mais velha porque eu fico sem ar antigamente não ficava tanto assim, oh meu deus to ficando pra tia ou vovó já de ASMR, tia vai, tia do ASMR esse ano eu completo quantos anos? nossa não lembro, eu comecei em 2015, vai fazer 8 é, acho que são 8 anos de ASMR em maio, dia 29 de maio foi meu primeiro de 2015 então, hoje, oi, 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 oi agora é hora de dormir, dormir, dormir vamos nanar, nanar, porque o soninho vem chegando o soninho chegou na hora certa na hora certa, na hora certa, na hora certa agora você vai apagando, relaxando os palpibras relaxando os palpibras, os palpibras a gente vê a gente vê até o próximo like 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 chico chico Tchau